A gente muda de assunto agora, os projetos que tramitam do reajuste dos servidores públicos seguem para a sanção do governo do Estado. Eles foram votados hoje em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram 39 das 77 emendas apresentadas. Vamos às informações com o repórter Pedro Talim. O principal ponto que gerou discordância entre base do governo e oposição foi a unificação das carreiras de escrivão e de investigador na Polícia Civil. Esta medida foi mantida no projeto. Nós tivemos correções aí em relação à tabela, tivemos alguns avanços, mas essa colocação de unificação de carreira, retroagindo, não é interessante para a Polícia Civil e vai sobrecarregar os agentes. Nós não podemos acatar a emenda que cria despesa. Por exemplo, foi apresentada uma emenda aqui que sobe a data base de 5% para 12%. Isso vai custar bilhões por ano e não é dado ao parlamentar fazer isso, é incondicional. Com relação ao tempo de tramitação, pouco mais de uma semana, o presidente da Casa afirmou que é o padrão e o mesmo processo acontece em outros lugares. Não é nada diferente do que ocorre no governo federal, no trâmite e também das mensagens que são encaminhadas lá na Câmara Federal. As emendas estão sendo acatadas, acrescentadas nas mensagens, portanto, quero crer que o tempo é suficiente para a análise definitiva dessas mensagens. Os projetos aprovados garantem 5,79% de reajuste para todos os servidores. Policiais militares terão um aumento de 8,1%. Já os professores concursados vão receber 13,2%. Obrigado. 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 Obrigado.